Fala galera, tudo curiosidade? Seja aqui mais um canal do Jornal da Manhã, pessoal. Hoje é o seguinte, manozada. Estou aqui numa conta de um inscrito, o PolkaYT. Deve ter canal no YouTube, não sei, tá ligado? Moleque disse que ele é português e mora na Bélgica. Moleque é o bicho, então ganha em euro, né, bebê? Então não é pouca coisa, né? Olha o inventário do amigo, rapaziada. Ele disse pra mim que é um inventário todo vermelhão. Já pensei logo que é o inventário do Fla, mas não é, tá ligado? Inventário Red. Meteu esse papinho pra mim, tá ligado? Inventário Red. Tô dando aqui uma olhadinha aqui, na real mostrando pra vocês, né? E vou dar uma jogadinha aqui na conta dele. Deixa eu ver quantos skills do P90, né, pra dar aquela conferida. É, mais ou menos, mais ou menos. Mas enfim, rapaziada. Vou dar uma jogadinha aqui na conta dele e vou testar esse inventário Pika. Mano, essa AK eu acho muito linda. Maneiríssima, rapaziada. Papo reto. Só bora, amenaçada? E aí, vamos lá. Pai, tropa. Paisão voltou. Tô na parte dola aqui. Eu jogo geralmente de P250, né? Quem conhece tá ligado. Ué? Ah, tá. Mas eu vou jogar com o Siskin vermelhosa aqui, que ela é linda demais. Maluco. Ai. Vai lá, hein. Será que eles estão de fone? Se não tiver, eles vão bigodar. Não tinha, mas não foi o suficiente. Aí, a 5-7 é forte, hein. Será que eu troco, rapaziada? Será que eu largo a P250 pra começar a jogar de 5-7 agora no pistol? Não gostei. Ó, é reto. Ó, mas vermelhinha tem, né? Rousada. Pega. Coisa linda, hein. Por isso que eu ia falar. Minha intenção é jogar no B. Geralmente eu jogo o B. Quem conhece, tá ligado? Ainda bem que o cara foi pro meio lá. Ah, roubou minha kill ainda. O THX. Tá bom, me ajudou, né? O bagulho é ganhar. Sem individualismo, hein. Ih, C4 é nosso. Nossa, de Ladex. Meu Deus. Pinei, pinei. Mano, eu tô jogando com o jogo em francês, né? Como eu falei, o melhor joga na Bélgica. O jogo veio em francês, pra mim eu não mudei, não. Ih, eu quero pegar a aba do boné. Botei pra trás. Vai ficar melhor pra trás e pra frente, rapaziada. Olha aí. Vai pra frente. O B. Tá maltratado. Zero régua. Assim fica mais bonito que tá pra minha cara, né? A intenção é essa. O melhor pode ganhar ainda, hein. É difícil, mas pode. Nossa, bangou um amigo. O cara tá... Meu Deus do céu, ele vai ganhar. Ele vai ganhar, mano. Se eu soubesse, eu não tinha brincado ali na MFV atrás de kill. A ganha foi boa. Tem time, pai. Caraca, Bob Cracudo ganhou, filho. Meu brother. O cara atacou a bang em mim. Papo reto. O amigo matou o amigo. Jogar certo aqui. Ih, nosso time já tá brigando já. Acontece. É uma neguinha de doente. Birimbau. Vai avançar não, pai. Vai avançar? Ele veio pra cá. MF. Boa, erro. Nossa, o VX tá malucão. Boa, erro. Nossa. Menos zero, velho. Achei que tinha sido dado HS no cara. Dei mole aqui, hein, rapaz. Tô desconcentrado. Erro matou três já, hein. Tela nele. Nossa, tô desconcentradão. Tava com a mira ali, mas... Com a cabeça, hein. Lá em Nova Iguaçu. 4x, não? Pô, agora nós nos perdemos. Não perde, né, rapaz. Pô, time. Ah, mas a gente tá na cadeira. Tentar dar uma concentrada, tô jogando igual um pão doce. Tá, vamos colher de dois. MP7. Eu adoro MP7, mano. Acho ela muito boa. Pra quem joga de P90 aí e quer se curar dessa doença, recomendo pegar P90, né? P90 não, tá maluco. Caramba, assim, vamos sobrar por aí. Tô com o mousepad de novo, rapaz, né? Não acostumei ainda, não. Uma das primeiras vezes que eu jogo. Acho que é a segunda vez que eu jogo com ele. Nem lembro se eu já joguei. Mas sei lá. Tô desacostumado. Ele é melhor do que o que eu tinha. Muito melhor. Mas eu não tô acostumado, tá ligado? Tem ninguém em cima. Desceu, morreu. Meu time é bom demais. Ai, meu time é bom, hein. Rapaz, isso aqui é raro, hein. É normal eu cair em time bom ou não. Ai, M4. Nice. Acostumado a passar raiva no prata, no ouro. E HX e erro aí botando pra F. E aí, eu acho que era burro. Aí, só lá. Vem aqui. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Estou escutando tudo, só falta eu ver. Ah... O moleque fugiu de mim, desgraçado, mano. Mas ali vocês viram, né, rapaziada? Me infiltrei dentro da smoke, aquele bagulho ficou de verdade. E ninguém já está quitando, hein, rapaziada. O pica do prato é isso. Ninguém começa a perder, já quita logo, tá ligado? Brincadeira, né? Quatro caras na B, mano. Estão procurando o kill, não, hein. Virou bagunça, virou... Corrida. Pra ver quem mata os primeiros meninos. Tá com medo, aquele, deixa que eu vou na frente, então. Vou nada. Ai, calia, cara. Tinha um aqui, né? Concentramento do nome. Tava mesmo, falecido. Pô, rapaziada, ficou meio complicado agora, né? Muito fácil, tá ligado? Ninguém quitou. Meu time já estava jogando bem agora, então ficou mais fácil ainda. Mas não tem culpa de nada, minha função é bigodar. E eu tô gostando muito desse inventário aqui, rapaziada. Vá pro reto. Principalmente aquelas skins tipo a KR12, a... 5.7 nova. Pô, muito linda, mano. Pô, um inventário vermelhinho assim. Pô, fica lindo. É, provavelmente é... E da onde... Bem provavelmente vai ter nego kill ali, ó. Caraca, o emulador, velho. Minha mira foi lá pra cá do cacete. Nossa senhora. Agora, reflexo teve. O emulador é meio bugado, rapaziada. Vocês acham que o bagulho é lisão? Ah, uma parada, rapaziada. Geralmente nego vê meu vídeo e fala... Pô, percebe que o emulador é tão liso assim? O meu é todo bugado, mano. O meu é bugadão, mano. Tá ligado? Não é lisão do jeito que parece nos vídeos, não. É porque, tipo, já tô acostumado, tá ligado? Então eu tô acostumado com os bugs. Só que não é lisão não, o bagulho é bugadão. Minha mira do nada vai... Não sei pra onde. Me volta. O cara de P90 aí não dá. Menos um? Ah não, o cara saiu de vez. MF com o menino de P90 ali, né? Tem que matar todo mundo pra tá de P90. Vão vir na minha, hein? Tem mais um. Ai, pra mim tinha sido HS no meio do bigode. Acho que me isola. Último round, hein? 7 a 1 de cada dia, né? Segredo. Acho que eu vou lá na A fazer alguma coisa diferente. Começando a aquecer minha pistola, hein, tropa. Sabe quando eu aqueço a pistola? P7 guarda o bicho, né? 26CM. Fazer de malucão. Jogadinha padrão do P7, ó. Virou a cara. Bota a mira. Vou até pegar ninguém nas costas. Já sei onde tem... Dois foram. Cadê o terceiro? É o Wilson, tropinha. Essa jogada aí é coisa de dodói. Não tem como perder, não. Ih, vou morrer. Vou morrer. Não tem como eu sair. Morri, mano. Caraca, morri pro meu amigo. Não consegui sair. Quando acaba o round, o Ralph não... O Ralph, tá ligado? Não tem como você se mexer. Acabei morrendo pro meu amigo. Doideira. Agora vamos de dual. Dualzinha vermelha aqui. Vou bangar e vou entrar igual um cavalo, tropa. Provavelmente a gente vai na A. Aonde chega mais rápido? Aqui no meio, né? É praticamente o mesmo tempo. A bomba já foi plantada. Eu ia pegar a 5-7, que é melhor. Mas eu quero... Estar... Essa arma aqui no pisto. É bom de perto. De longe vocês viram que não vai tão bem. Pra pegar tiro nessa distância é quase impossível. Mas ela é boa, mano. Só que tem que ser de pertinho, tá ligado? Igual aquela jogada ali. O cara botou o bigode ou... Léo! Tá ligado? Agora a K do homem. Pega. A K red, mano. É igual vocês jogando em... Plataformas esportivas. Só red. Se tivesse neguinho por ali, ia ficar pegado pra ele. Olha o P90 safado. Que nojo. Nossa senhora. Me bangar, hein? Não foi pouco, não. Ah, vai morrer. Ele deve estar com a costa. Pô, uma tristeza quando os caras desistem assim. O jogo fica facião. Tropinha, espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Essa foi a conta do meu parceiro Paul KYT, tá ligado? Não fiquei nem topfrag. Não fiquei nem topfrag. Um, THX aí. Bronze, mano. Isso aí é... É smurf, hein? Isso aí não é bronze não. O moleque joga bem. Quantos pontos eu ganhei pro menor? Vamos ver. Será que o P? 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 Obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo. Até a próxima. E se inscreve, mano. Só pra ajudar o homem. Tô quase batendo 100k, tá ligado? Quando eu bater. Vai ser um dos dias mais felizes da minha vida, tá ligado? Vamos ao jogo. Então me fala o que você quer de mim, sendo que eu não valho nada. Reclama que eu tô longe, mas meu campo é na estrada. Cê sabe que eu volto com dinheiro pra casa. Só fica mais um pouco, nós bebe, nós embrasa. Embrasa demais.